Galera, eu já começo o vídeo com a imagem na cara de vocês. Essa notícia foi de 11 de agosto, só pra demonstrar pra quem ainda duvida que, cara, vazamento no mundo dos games, eles são verídicos, cara. Tudo que vaza no mundo gamer acaba sendo verdade uma hora ou outra. Cara, essa matéria aqui, não só essa, qualquer matéria na internet que vocês vão ver do possível PS5 Slim acabou sendo verdade também. Isso daqui vazou há meses atrás. A Sony confirmou hoje, cara, tudo tava certo. As especificações, as imagens, a data de lançamento pro final do ano, tudo tava certo. Ou seja, acredite no que eu tô te falando, mano. Isso daqui também deve estar certo. Vazou o PS5 Pro. Tom Henderson, que foi um dos responsáveis por vazar o PS5 Slim, volta a afirmar, PS5 Pro deve chegar no final do ano que vem. Então sim, acredite, PS5 Pro vazou. Vamos dar uma olhada nessa matéria toda aqui, porque fala bastante coisa dela aí, né, do futuro videogame, especificações. Então vamos com calma. Antes de mais nada, já deixa um like. Tô deixando pra vocês, como sempre, o link na descrição da loja. Eu sempre pego meus jogos, gente, pelo amor de Deus. Falando em PlayStation, cara, semana que vem é lançamento de Spider-Man 2. Você não vai querer perder, né, mano? Nos melhores preços do Brasil, posso te garantir lançamentos a partir de R$120, cara. Então, você vai ter aí Homem-Aranha 2, Lords of the Fallen essa semana, daqui a pouco COD MW3, Alan Wake 2. Cara, é muito jogo. Esse final de ano tá... Cara, é toda semana jogo grande. Então, se você quiser pegar algum jogo, passa lá. Também tô deixando o link na descrição do Rei dos Coins, pra você tá adquirindo gift card, cartão spray box pra todas as plataformas. PlayStation, Xbox, Nintendo, tem pra tudo. Até o Regnoi Food, se você quiser, tem lá no Rei dos Coins. Galera, volta pra notícia. Vamos falar disso daqui. Tom Henderson volta a afirmar que PS5 Pro chega no mercado no final do ano que vem. Ele foi até específico. Novembro, que tá cravando o mês. Novembro do ano que vem, daqui um ano mais ou menos, PS5 Pro deve chegar no mercado. O que vai balançar um pouco o mercado. Por quê? Porque a Microsoft com o Phil Spencer, eu já passei pra vocês aí no canal algumas vezes, o Phil Spencer já falou várias vezes que a Microsoft não tem pretensão, eles não vão lançar um novo videogame essa geração. um console mid-gen, que fala aí, né? Um console de meio de geração. Um console um pouco mais forte do que o Fat, mais forte que o Slim. Então, a Microsoft não pretende lançar um Xbox Series Pro. Por outro lado, a Sony deve lançar. E aí já entra em outras questões também. É necessário? Por que vai lançar? Será que vai fazer Jus comprar um negócio desse? Será que a força dele vai ser tão maior assim que vai desbalancear o mercado? Porque, cara, você tem que ter noção. Uma empresa third party... Isso aqui pode ferrar com a vida de third party, que você não tem noção, mano. Por quê? Uma empresa third party, que faz jogos para consoles da Sony quanto consoles da Microsoft, vai ter que fazer um jogo portado para o PS5 Pro e para o Xbox Series S. Que a diferença de poder, irmão, é muito grande. É muito grande. Entre o PS5, normal, Xbox Series X, para o Xbox Series S, a diferença não é tanta. Ainda assim, tem alguns desenvolvedores que pecam um pouco nesse port. Acaba sendo difícil de fazer esse port, devido à diferença de força e diferença de hardware. Agora, imagina um videogame ainda mais forte do que o Xbox Series X. Eu acho que isso daqui, cara, não tem a menor necessidade. De verdade mesmo. De acordo com o Tom Henderson, o PS5 Pro ainda faz parte dos planos da Sony, e provavelmente deve ser lançado em novembro do ano que vem. Ao contrário do recém-anunciado PS5 Slim, essa nova versão trará um grande aumento de performance para o console. No passado, Tom Henderson afirmou que o PS5 Pro terá como objetivo melhorar o FPS, entregando assim uma performance mais estável na resolução 4K. Além disso, teremos Ray Tracing acelerado e um novo modo de jogo com resolução 4K, provavelmente nativo 4K 60 PS. Com o codenome de Trinity, o PS5 Pro estaria em desenvolvimento desde o começo do ano passado. E a Sony planejaria enviar os kits de desenvolvimento do console para os desenvolvedores em novembro desse ano. Resta agora aguardar por um anúncio oficial. Enquanto isso, o PS5 Slim chega em novembro agora desse ano, com uma redução de até 24% do seu peso e um SSD de 1TB de armazenamento. Enfim, tudo isso a gente já viu aí. Então, fica as informações para vocês sobre um possível PS5 Pro. Eu acredito muito que isso daqui seja verdade sim, e fica por questões de outros vídeos da gente falar sobre ele. A gente fala aí sobre minhas opiniões mais a fundo, se vale a pena comprar, se não vale a pena esperar, se vale a pena comprar o PS5 que nós temos hoje. Enfim, a gente vai chegar lá mais para frente, um dos vídeos aí no canal. Então, fica atento caso você queira ver minhas opiniões a respeito dessa pauta toda, mas daí a informação para vocês. Partindo agora, galera, para uma notícia interessante. Não vai mudar a vida de ninguém, mas demonstra o interesse da Sony em divulgar em peso esse Spider-Man 2. O jogo está sendo exibido em Outdoors 3D em todo o mundo, e cara, na boa, é muito legal. Como eu falei, isso daqui não vai mudar a vida de ninguém ver, né? Mas é legal, cara. Nós que estamos aí empolgados para jogar o Spider, né? É legal ver toda a campanha de marketing que a Sony tem feito aí para o jogo, né? E está aí, nossa, muito louco com esses Outdoors 3D, né? Gostei, cara, gostei. Esse daqui é um dos, né? Tem um outro aqui também, ó, em um outro ponto do mundo que eu não sei, provavelmente isso daqui é no Japão? Não sei onde que é esse daqui. Esse daqui é nos Estados Unidos, eu acho. Esse daqui é nos Estados Unidos. Esse daqui eu acho que é no Japão, não sei. Mas está aí, ó. Muito louco, né? Esses Outdoors 3D aqui. E a Sony está investindo pesado, mano, no marketing do Spider. Estou animado para jogar. Essa notícia só dá para deixar a gente ainda mais com gostinho, né? De quero jogar logo. Para finalizar o vídeo, gente, novo rumor sugere que os remasters de Fallout 3 e Oblivion, né? The Elder Scrolls ou Oblivion serão exclusivos do Xbox. Microsoft tirando mais IPs importantes, né? Third Party na época que a Zeni Max e a Bethesda era multiplataforma, né? Fallout 3 e The Elder Scrolls Oblivion eram muito importantes no console da Sony também. E agora a Microsoft que comprou a Bethesda vai estar removendo esses jogos do Playstation deixando eles exclusivos do Xbox. Isso é o que dizem os rumores aí. Os projetos ainda não foram anunciados oficialmente, mas é questão de tempo até ser confirmado, né? Como eu falei, tudo que vaza no mundo gamer acaba sendo verdade e isso aqui também não duvido nada que também seja. Vamos aguardar. O que vocês acham dessa polêmica, hein? Aí fica aquela questão. E os jogos da Activision que a Microsoft falou que não ia tirar e tal? Pô, ela tá tirando os da Bethesda. Será que os da Activision ela também vai fazer? Enfim. Fica aí toda essa polêmica no ar pra vocês. E tamo junto, gente. Vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu e até daqui a pouco em mais um vídeo. Valeu!